Estamos de volta e o assunto é a explosão da Protege em Arasatuba. A repórter Michele Bacelar acompanha toda a situação no local desde a madrugada. Ela está neste momento no quartel da Polícia Militar. A gente volta a falar com ela agora. Michele, me diz uma coisa, a polícia já tem pistas dos suspeitos? Já sim, viu, Jéssica? E é sobre isso que eu vou conversar com o Coronel Machado, da Polícia Militar. Coronel, fala pra gente, né? Boa tarde pro senhor. Quais são as pistas dos suspeitos? Boa tarde. Nós estamos com todo o aparato policial na região de Arasatuba, tentando localizar veículos que foram utilizados no roubo, bem como alguns locais que eles pudessem estar homisiados. Já foram encontrados algum veículo? Nós encontramos tantos veículos que eles estavam em número de 13 veículos. Nós encontramos seis veículos na cidade e encontramos agora um ômega na região de Dourados, com perfurações e com munição no interior do veículo. Coronel, a gente sabe que eles estavam com armamento pesado, né? Mostra pra gente aí essas balas. A gente mostrou aí que um policial foi ferido e acabou morrendo. Mostra pra gente esse calibre aí. É usado em guerra? Sim, esse calibre é um calibre .50, é uma arma de guerra que pode até derrubar uma aeronave. E ela foi usada por eles. Eles colocam numa caminhonete, tiram o vidro, fazem um furo pra poder fazer frente às forças policiais. Além disso, utilizam o calibre do fuzil, que é uma arma longa, de alcance longo, pra tentar segurar as forças policiais pra não haver o contato. Coronel, fala pra gente aí rapidinho. Como que vocês conseguiram agir? A gente sabe que eles interditaram as ruas, não deixaram vocês passarem, também interditaram as rodovias, né? Sim, eles cercaram o quartel. A gente estava aqui no interior do quartel. Fizemos frente com os policiais heróicos, com o armamento que nós tínhamos aqui, pra que não houvesse a invasão do quartel e possíveis policiais mortos. E nós tivemos os policiais que também, do lado de fora, fizeram frente ao flanco da frente do quartel, onde eles estavam atirando pra dentro do interior do quartel. Vocês até conseguiram, então, chegar até os bandidos? Teve confronto? Possivelmente, tenho veículos alvejados, mas eu não tenho notícia de meliantes feridos. E agora, Coronel, qual que é o procedimento da polícia? Toda a polícia da região está na rua, a população pode ficar tranquila, contar com a polícia militar, conto também com a comunidade que diz que o 190, se tiver informação, ou por meio do 181, que é o Disque Denúncia, pra que a gente possa checar as informações e prender os marginais. Ok, Coronel, muito obrigada pelas informações. Jéssica, é isso aí. E, claro, tem mais informações no SBT Interior, segunda edição. É com você.